Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? No nome do teu sócio, confie em mim Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me furtearam a garota do fantástico Não me subornaram, será que é o meu fim? Vê TV a cores na taba de um índio Programada pra você? Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o meu fim? Brasil, o nome do teu sócio? Confie em mim Grande pátria desimportante Em nenhum instante eu vou te trair Não, não vou te trair Brasil, da fome dos índios Os planos dos dedos das ruas Favelas, favelas, promessas, mentiras Das ruas, dos negros, dos gays Dos homens covardes Brasil, meu Deus que olha em cadena As preces do povo que pede, suplica Remédio que ama, que ri Que chora, que zambá Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? No nome do teu sócio Confie em mim Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? No nome do teu sócio Confie em mim Dos filhos deste solo As mães Gente, uma camada Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? No nome do teu sócio Confie em mim Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? No nome do teu sócio Confie em mim Confie em mim Confie em mim Brasil Brasil Brasil